70 carros foram atingidos por um incêndio no pátio da polícia militar na vizinha cidade de Apucarana, gente. O fogo ali teria começado numa área de mata, foi se espalhando pelos carros. Olha o desespero do pessoal lá, inclusive de vários policiais, que tentaram salvar os outros carros que ainda não tinham pegado fogo. Me lembro, há poucos meses atrás, nós tivemos um incêndio no pátio da polícia civil aqui em Londrina, onde 900 carros foram queimados. Esse aí, olha a proporção da imagem. Meu Deus do céu. Esse é o incêndio que foi registrado no pátio da polícia civil, que foi provocado por um morador ali que atiou fogo no matinho. E o matinho acabou pegando fogo rápido, o vento estava muito forte. Olha o morador, ele atiou fogo ali no matinho, o fogo pulou o muro, vamos dizer assim, atingiu um carro e dali ficou sem controle nenhum. Rapidamente, quase 900 carros foram queimados. Em Apucarana, o prejuízo também é muito grande. Eram 170 veículos, 70 foram completamente queimados. Vamos ver a reportagem, roda aí. De longe, dava para ver a fumaça preta que tomou conta do céu. Quem passava pela BR-369 se impressionava com a altura do fogo. As chamas chegaram a mais de 5 metros e atingiram o pátio do Detran, que fica dentro do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana, no norte do Paraná. Policiais Militares e Corpo de Bombeiros agiram com rapidez para tentar salvar o máximo possível de carros. Viemos para cá já com o nosso caminhão de combate a incêndio, iniciamos o combate às chamas, na sequência também tivemos outro caminhão para vir com o apoio de água. E contamos também, então, além dos bombeiros militares que trabalharam aqui, com a participação também, o apoio é muito importante dos policiais militares que estavam no batalhão, ajudando inclusive ali a retirar alguns veículos, tendo em vista que essas chamas, elas estavam se alastrando muito rapidamente. O incêndio teria começado em uma região de vegetação próxima ao pátio do Detran, onde 170 veículos estavam estacionados. O fogo atingiu um dos carros e se espalhou rapidamente. As chamas foram percebidas por volta das 4 horas da tarde, durante uma vistoria no pátio. A polícia não descarta a possibilidade de um incêndio criminoso. Como o batalhão é cercado de alambrado, então as chamas de fora acabaram entrando ali e contaminou nenhum veículo, começou um incêndio ali com um veículo. O policial do setor de trânsito viu isso, ele estava fazendo a vistoria ali no pátio, tentou o combate inicial ali com extintores do próprio batalhão, com baldes de água, mas as chamas se alastraram rapidamente, foi feito contato com o bombeiro e também a parte ali de grama que tem no nosso estando de tiro, ela incendiou também. Cerca de 70 veículos foram atingidos, de forma total ou parcial. Aproximadamente 30 mil litros d'água foram utilizados para o combate às chamas. A preocupação dos bombeiros era que o fogo chegasse aos prédios do batalhão. Temos estofado, temos pneus, temos os próprios combustíveis dos veículos, então essas chamas acabaram se alastrando muito rapidamente. E o trabalho foi realmente no esforço para isolar essas chamas e evitar que elas chegassem ao prédio do batalhão, evitar que a gente tivesse ali danos às estruturas. Depois de quase três horas de trabalho intenso, o incêndio foi controlado. Do alto era possível ver o rastro de destruição deixado pelo fogo, dezenas de carros destruídos e a vegetação ao redor do batalhão em cinzas. Não tivemos nenhum ferido no local, o trabalho da ambulância veio realmente num primeiro momento para a gente ter uma precaução, porque é um protocolo, até mesmo porque alguém da equipe pode acabar tendo alguma coisa, as pessoas que estavam ajudando. Então a gente vem por precaução, mas realmente foi feita a verificação, os trabalhos de combate às chamas já estão sendo finalizados e não tivemos vítimas aqui no local, somente os danos materiais aos veículos do pátio. Eu pensei que o incêndio que nós tivemos no pátio da Polícia Civil aqui no Londrina tinha servido de algum tipo de precedente, de estudo para a justiça ser mais ágil com relação aos veículos apreendidos. Pelo jeito não mudou nada, porque os carros ficam apreendidos lá por tempão. E não é só da Polícia Civil, na Polícia Civil, na Polícia Militar, os carros da Receita Federal, mesma coisa. Eles acabam com os carros, os carros ficam apreendidos lá por anos e não se tem uma decisão judicial. O carro não pode ir para a leilão, quando vai para a leilão já está arrebentado o carro. Se aprendeu, foi lá, comprovou que o carro era utilizado de forma errada, tinha crime envolvido, enfim, tinha dívidas que são impagáveis, já mete um leilão, já agiliza o negócio, bota o carro de novo na rua para alguém, faz girar a economia, arrecada dinheiro para o Estado. Aqui no caso da Polícia Civil em Londrina, os 800 e tantos carros queimados, quem vai pagar a conta é o Estado, entenda-se por Estado, eu e você. Se alguém tinha um carro apreendido lá, porque o carro a partir do momento que ele é apreendido está sob a tutela do Estado, é o Estado que tem a responsabilidade de cuidar. Se ele não cuidou para poder queimar o pátio, quem paga a conta é eu e você. Quanto que vale a ter o carro? 30, está aqui. Quanto que vale a ter o carro? 40, está aqui. Quanto que vale a ter o carro? Um caminhão? 200, está aqui. 300, está aqui. Então, apreendeu o carro, já deu encaminhamento no processo, despacha, manda embora, leiloa, doa, vende o carro, pronto, acabou. Tinha que ser mais rápido o processo no Brasil. Mas não é, é tudo caminho a passinho de tartaruga. E aí vem o incêndio e arrebenta com tudo. Foi em Londrina, agora foi em Apucarana, onde vai ser o próximo? Não sabemos, mas pode acontecer, é um monte de carro junto, né? Para pegar fogo rapidinho. Meio dia 24, uma pausa rápida já vem, tá? E aí vem o carro. E aí vem o carro.